Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu está Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tuas mãos Contudo me escondeu Em Tua presença Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tuas mãos Contudo me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Vou me lembrar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou Digo a minha alma Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Eu o louvarei Eu o louvarei Deus Meu Deus